Fala galera ligada no canal de Superlutas, Laerte Viana na área, hoje de volta com o quadro Palpites de Lutadores e dessa vez pro duelo que lidera o UFC Fight Night Vegas 41 neste sábado que marca o retorno. Finalmente Paulo Borrachinha está de volta ao octógono, eu sei que você assim como eu também está ansioso pra ver o cara em ação novamente, ele não pisa no queijo do UFC desde setembro de 2020 quando acabou sendo derrotado por Israel Adesanya na disputa pelo cinturão e dessa vez vai enfrentar justamente o último homem que tentou tirar a cinta de ouro do nigeriano que foi o Marvin Vettori, ou seja, duelo de gigantes, os dois últimos desafiantes ao cinturão do peso médio do UFC vão se enfrentar, número 2 do ranking brasileiro, número 5 o italiano e por se tratar de um duelo de uma luta tão aguardada e tão grande, não poderia ser diferente. Hoje o time selecionado é muito mais que especial, só tem craques. Wanderlei Silva, Ronaldo Jacaré, Davidson Figueiredo, Johnny Walker, Thiago Marreta, Fábio Maldonado e Jailton Malhadinho. Tá bom ou quer mais? Agora que eu já passei as informações iniciais, já dei uma enrolada, já dei até spoiler de quem vai estar falando hoje no vídeo. Já deu tempo também de você se inscrever aqui no canal de Superlutas, caso não tenha feito isso. Vamos parar de enrolação e deixar o papo pra lá de lado e ir direto ao que interessa. Fiquem aí com os palpites de lutadores pra Paulo Borrachinha versus Marvin Vettori. Confiram aí. Eu sempre torço pros brasileiros, entendeu? O que eu acho complicado no Borrachinha, ele passa muito tempo sem lutar. Borrachinha passa muito tempo, é um cara muito novo que passa muito tempo sem lutar. Isso pode complicar ele, mas eu continuo achando ele favorito, mas eu acho que não vai ser uma luta fácil, eu acho que vai ser uma luta dura. Lá pros três rounds, o Borrachinha vai ganhar ali, entendeu? Você vê uma... A luta é a principal de 25 minutos, você acredita numa interrupção antes? Ah, aí complicou. Eu, de verdade, tô torcendo por Borrachinha, mas eu acho que o Vettori vai vencer, vai levar essa daí. Por pontos? Como que você imagina o desfecho dessa luta? Pode ser por pontos ou por interrupção do juiz, é a minha opinião, entendeu? Mas a minha torcida vai por Borrachinha, só o que eu acho, entendeu? Borrachinha, não fica chateado comigo não, não. Só tô achando que pode acontecer. Espero que isso não aconteça não, irmão. Vou tá gritando por você. Então, eu acho que o Borrachinha vai ganhar. O Borrachinha tá com aquela derrota contra o Adesano engadigado ali, né? Provavelmente ele tá treinando pra caramba ali e vai querer mostrar serviço na próxima luta. Vai vir com raiva, com ódio aí e vai botar o jogo dele em cima do... Vai meter porrada, eu acho que o Borrachinha vai ganhar sim. Você vê essa luta... É um main event também, né? São 25 minutos. Você vê essa luta durando o tempo inteiro ou... A gente sabe que o italiano, o Marvin Vettori é um pouco mais, entre aspas, não no sentido ruim, mas o jogo dele é um pouco mais pragmático, assim, não é de se arriscar tanto. O Borrachinha já é um cara mais agressivo, explosivo. Você acha que essa luta dura os 25 minutos ou, de repente, acaba antes? Cara, eu acho que vai acabar antes dos 25 minutos. Eu acho que o Borrachinha vai nocaute a ele. É, luta, porra, os dois jovens no gás, forte pra categoria. Borrachinha é mais pegador, bate pesado, né? Nocauteador, o Vettori é um cara mais metódico, faz cinco rounds, trocando porrada, batendo e apanhando. Tem o Wesley também, mas eu fico... A minha aposta aí, eu vou também bem apertado aí, 65, 45 pro Borrachinha. Você acha que essa luta dura os 25 minutos? Também é um main event? Se durar, o Vettori é favorito, na minha opinião, entendeu? Eu acho que o Borrachinha tem mais chances aí de finalizar a luta antes, primeiro, segundo round. E aí, eu acho que a luta indo pra cinco rounds aí é porque o Vettori conseguiu aí usar o wrestling dele, de repente, botar uma queda, amarrar, cansar o Borrachinha. Então, mas aí eu ainda acho que esses 5% aí é uma mão do Borrachinha entrando, cara. Bom, o favorito pra mim é o Borrachinha, né? É um cara que, pô, eu só aprecio muito o trabalho dele, né? E não é à toa que a gente compartilha aí o mesmo empresário. E eu vejo, cara, o Borrachinha com muito sucesso em cima dessa luta contra o Vettori. O Vettori é um cara que fala muito, mas só tem trocação. E o Borrachinha é um cara muito mais completo que ele. Só tem que estar focado, cara. Mas eu vejo o Borrachinha vencendo o Vettori. Você acha que essa luta chega ao final, lembrando que é um main event, 25 minutos? É uma luta muito difícil, né? É uma luta muito difícil de chegar ao final. Eu acho que aí no segundo round, o Borrachinha vai estar nocauteando o Vettori. Então, a luta do Borrachinha com o Italiano, realmente, coração dividido, porque o Borrachinha é meu amigo pessoal. O Italiano, eu não conheço ele, mas ele treina com o Mestre Rafael, né? Eu não sei como ele estava treinando o Borrachinha, eu até conversei com ele. Eu vi que eu vejo ele treinando somente, fazendo manopla com o cara, ele esparra com um. Eu não vejo ele num time, assim, um time com vários caras, num time grande. Eu até tinha falado do Borrachinha, porque você não vai com um time grande, não vai com o Aquines, não vai com a evolução. Tem tanto time bom aí, sabe? Tem tanto time legal, ele é um cara com tanto potencial, né? Eu já vi o potencial dele na época do tanto, por isso que eu escolhi ele pro meu time, né? Então, coração dividido, eu acho que 50 a 50 é o outro do Borrachinha e desejo sorte pros dois. Vettori e Borrachinha vai ser uma luta muito disputada, né? Só que Vettori tem um porém, ele quando toma a mão, ele não aguenta a mão. Ele é um cara que acua quando toma a mão. Então, o Borrachinha é um cara muito agressivo na parte de trocação, né? Tem que ficar ligado com a entrada de queda dele, que ele é muito bom, o Vettori é muito bom entrando na queda. Então, se o Borrachinha pôr o jogo dele, acho que o Borrachinha ganha essa luta. O Borrachinha ganha e vai disputar algo. E vai disputar o seu turno lá com o Zé Desane. Essa luta é 25 minutos, também é um main event. Você acredita que dura os 25 minutos ou de repente acaba antes? Como o Borrachinha já lutou já cinco rounds e lutou bem contra a Ian Romero, eu acho que Borrachinha não acalteia. Se for pros cinco rounds, Borrachinha não acalteia num quarto, no quinto round. Porque o Vettori é um cara muito debilitado. Quando ele cansa de entrar nas pernas, ele cansa de entrar na queda e ele acaba cansando, entendeu? Ele demonstra de alcançar, Borrachinha é um cara muito explosivo. Se você reparar, a última luta que ele fez com o Ian Romero foi uma luta muito disputada e Borrachinha não alcançou. E acredito também que o Borrachinha vence por nocaute. Ou vence por pontos, pelo menos. Eu acredito na vitória do Borrachinha e acredito que o Borrachinha vai ser campeão ainda do UFC. Mas tem que ter um pouquinho mais de calma ali. A gente espera ver ele com tudo. Eu acredito nesse cara ainda. E aí, o que vocês acharam? Concordam com os lutadores? A maioria está do lado do brasileiro. Ele é favorito também nas casas de apostas. E eu quero saber o que vocês acham. Como que vocês fazem essa leitura desse duelo, desse encaixe técnico? Estou bem curioso para ver o Borrachinha de volta ao octógono, assim como vocês. E também curioso e ansioso para saber o que vocês pensam sobre essa luta. Então, coloquem aqui embaixo. Vamos trocar aquela ideia. Vamos bater aquele papo que vocês sabem que a gente sempre faz nos comentários. Quero saber qual que é a leitura. Como vocês estão enxergando a volta de Paulo Borrachinha depois de mais de um ano afastado do octógono. E lembrando também, é claro, de não deixar de se inscrever aqui no canal do Superlutas. Caso ainda não tenha feito isso, porque tem muita entrevista exclusiva, tem muito conteúdo, tem muita resenha. Tem as lives, podcasts, tem muita coisa boa para vocês que gostam desse mundão do MMA. Garanto que essa semana, a próxima, que também tem a disputa de cinturão do Glover, vão ser bem cheias. E eu aposto que vocês não vão se arrepender de acompanhar tudo aqui no canal do Superlutas. Então, eu conto com a audiência e conto com o feedback de vocês para os próximos vídeos. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho